Falei rapaziada, beleza que eu falo com vocês, é o Otibre, se eu não tenho vindo a mais aqui no canal E bom, mano, esse vídeo de hoje, conforme prometido, eu tô trazendo uma segunda parte, né Um segundo vídeo com algumas soluções, né, ensinando vocês a como resolverem o erro do DirectX11, tá Inclusive, se você não viu o meu último vídeo, vai lá que talvez te ajude, beleza E bom, manos, antes de começar a mostrar os métodos desse vídeo aqui, todos eles foram retirados do REST Foram pessoas que falaram que funcionaram, né, pra eles, então, muito provavelmente funcionem pra vocês também E bom, antes de eu começar a falar sobre, eu queria tentar deixar vocês um pouco mais tranquilos, né Porque caso os métodos desse vídeo não resolvam o seu problema, fiquem tranquilos, né Porque, cara, esse erro atingiu uma grande parcela, né, uma grande quantidade de pessoas E muito provavelmente a Riot vai sim se posicionar, vai se responsabilizar e vai resolver esse erro Talvez você não consiga resolver hoje, agora, com esse método, mas muito provavelmente eles devam sim resolver esse erro no futuro, beleza E agora, sem mais relações, bora pros métodos do vídeo, manos Bom, os métodos do vídeo de hoje, cara, você vai precisar basicamente ter o seu Valorant, né A Steam e também o Assistente de Atualização, tá Mas no caso do Assistente de Atualização, é somente pra quem possui o Windows 10, beleza Então, bem simples, tá, você vai precisar desses três arquivinhos, desses três programas, tá E nada mais, tá, vou deixar o link pra todos na descrição Bom, eu vou começar aqui com o Assistente de Atualização, que é do Windows 10 Então, se o seu Windows for outro, esse primeiro método não vai ser pra você, beleza Mas fica tranquilo que também tem outros métodos que vão ajudar bastante Bom, então tá, pra fazer isso eu vou tá deixando o link pra vocês baixarem o Assistente de Atualização do Windows E, cara, vocês vão clicar duas vezes nele, tá Ele vai pedir algumas proporções pra vocês, como se fosse uma instalação, até porque ele é um programa Então, cara, você vai dar dois cliques nele Ele vai abrir aqui essa aba No meu caso, o meu já tá tudo atualizado Mas de vocês aí, tem alguma opção aqui pedindo pra atualizar Vocês vão atualizar, tá, pra versão mais recente Que aqui, esse aplicativo serve pra atualizar pra versão mais recente Coisa que, dependendo do próprio Windows Update não disponibiliza Aqui vai disponibilizar E, após você atualizar por aqui Você vai vir, né, depois da atualização Você vem e procura aqui, ó Por atualizações, vai entrar no seu Windows Update mesmo, tá Depois de instalar a atualização pelo Assistente E, bom, cara, vai abrir aqui a aba Você vai verificar por atualizações E muito provavelmente vai ter muitas outras atualizações, tá Vai ter muitas coisinhas pra você baixar Eu, no meu caso, como eu já fiz, eu já verifiquei, ó No meu caso, só tem o antivírus Mas de vocês vai ter muita coisa mesmo Você atualiza tudo e veja aí se funcionou pra vocês, beleza Talvez isso aqui já seja suficiente pra resolver o seu erro, beleza Então, testa aí e veja se funciona Bom, caso não funcionar, tá O próximo método, a gente vai utilizar Steam, tá Então é o seguinte, você baixa Steam, cria a sua conta É bem fácil mesmo, tá E depois que você já estiver aí com a Steam Tudo instalado, com a sua conta criada Cara, é bem simples mesmo, tá Você vai abrir a sua Steam, tá Você dá dois cliqueszinhos nela Com ela aberta, tá Você vai vir aqui embaixo e adicionar um jogo Vai clicar aqui, adicionar um jogo não Steam, beleza Clica aqui nessa aba aqui de cima Vai abrir essa aba aqui cheia de programas Cheia de coisas que você tem aí Cara, você vem aqui no seu Valorant Beleza, calma aí Seleciona o seu Valorant, tá E clica em cima dele e vem em adicionar o jogo selecionado Fechou? Adicionou Você pode descer a roleta do mouse, né Pra ver aqui se tá aqui embaixo Ou então você pode pesquisar aqui, tá Pesquisar pelo nome dele, Valorant Certo? Vem aqui no ícone dele Você aperta com o botão direito Vem em propriedades E vem aqui em definir opções de inicialização, tá Colocou aqui, digita o comandinho Tracinho é dx9, tá Eu vou tá deixando na descrição Você copia e cola, né Pra ficar mais fácil Dá um ok E tenta iniciar o seu Valorant, beleza? Bom, pra algumas pessoas Esse método aqui talvez não funcione, né Não por conta da Steam Mas pelo Vanguard Que dependendo ele pode barrar Mas pra algumas pessoas ele não barra E você muito provavelmente vai conseguir resolver seu erro Se o Vanguard não barrar, tá Feito isso aqui, né Caso você não consiga iniciar Vamos pro próximo método, tá Aqui na loja da Steam Você vai vir aqui e vai procurar pelo Drivebuster Tá Vem na loja da Steam normal mesmo Vem aqui na aba de pesquisa e digita Drivebuster Beleza Você vai pesquisar por ele Tá Você clica aqui no primeiro que aparecer mesmo Tá É um aplicativo que atualiza drivers, né Pra jogos Então ele é focado já nisso E o que você vai fazer? Cara, você vai clicar pra instalar Né No meu caso, como eu já tenho na Biblioteca Steam Ele já tá só pra usar, né Então você instala ele Instalou ele, é bem tranquilo Tá Você vai vir aqui Vai abrir ele Ele vai pedir uma permissão Você aceita essa permissão Tá E logo ele já abre Tá Abriu aqui Cara, você vai simplesmente verificar Se os drivers estão atualizados Tá Não tem um segredo Tá Você vem aqui e clica em verificar Tá Ele vai iniciar o processo de verificação É um processo bem rapidinho mesmo Tá Vocês vão ver aí que, cara Ele vai verificar tudo Vai ver tudo que você tem aí pra atualizar Que você pode atualizar Que você precisa, né Ele vai deixar aí qualificado pra vocês E, ó É bem rápido mesmo Já terminou aqui o processo E olha só Manos Basicamente aqui Eu tenho tudo atualizado Tá Só tem esses 4 driverzinhos aqui Que não interferem em nada Então, tipo Em relação ao erro Não tem nada a ver, tá Então, cara Atualiza todos os drivers aí, tá Com exceção desses 4 aqui Que eu acho que não tem necessidade Você pode atualizar se você quiser Mas, fora isso Vem aqui do lado em todos os outros E vai atualizando um por um Beleza E depois que atualizar Você tenta iniciar o seu jogo E vê aí, né Se funcionou pra você Beleza Caso ainda não funcione O próximo método Você vem no ícone do valorante Tá Você aperta com o botão direito Em cima do ícone E, cara Você vai vir aqui, ó Em solucionar problemas De compatibilidade Beleza Aqui nessa opçãozinha Aqui em cima Tá Você clica aqui E ele vai começar A detecção, né De problemas E aqui é bem simples, tá Vai ter essas duas opções A primeira opção Já tem configurações Recomendadas De compatibilidade Pra você tentar iniciar O seu valorante Você pode tentar Utilizar essa primeira opção Tá Mas o que eu vou utilizar Aqui É a segunda, né Que a gente vai configurar Nossa própria Mas pode tentar a primeira Tá Que talvez funcione pra você Bom Se não funcionar a primeira Vem aqui na segunda Que nem eu Clica aqui nela Tá Aqui tem essas opções Você marca aqui a primeira Que é o programa Funcionou em versões anteriores Mas agora não tá funcionando Tá Então você clica nela Marca a caixinha Dá um avançar, né E aqui vai ter essa opção Como meu Windows é o 10 Eu vou selecionar não sei Mas se você tiver o 8 ou o 7 Você seleciona o seu Windows aí Fechou Coloquei aqui não sei Porque não tem opção ali E aqui já tem a opção Testar o programa Tá É bem simples Você clica aqui E você veja se funciona Beleza Muito provavelmente vai funcionar Porque eu vi muitas pessoas Relatando no Reddit Que essa foi a que mais funcionou Pra eles Beleza Então testa aí Que muito provavelmente vai funcionar Bom E caso não funcione Vamos aqui pro último método Tá Você vai apertar aqui Com o botão direito Em cima do valorante Do ícone do valorante Novamente Certo E você vai vir agora Em propriedades E vamos vir aqui Em compatibilidade Beleza Bom Aqui o que você faz Você ativa Você ativa essa primeira caixa Tá Aqui embaixo Você vai ativar As outras duas caixas Que tem aqui ó Essa de desabilitar A utilização de tela inteira E a executar o programa Como administrador Ativou as duas Aqui você seleciona Qualquer versão Deixando a primeira ali Que é a do Windows 8 Dá um aplicar Dá um ok E tenta iniciar o jogo Tá Se não funcionar Você volta aqui E muda a versão Tá Seleciona um Windows 7 Beleza Dá um aplicar Dá um ok E veja se vai funcionar Beleza Se também não funcionar Vamos pra última tentativa Que é aqui no Windows Vista Né Você seleciona Dá um aplicar Dá um ok E tenta iniciar o valorante Beleza Bom Essas são algumas soluções Que eu vi no Reddit E também em outros lugares Que as pessoas estavam falando Que estavam funcionando Então Talvez Funcione pra você Muito provavelmente Deve funcionar Mas caso não funcione Mano Como eu disse no início Cara Fiquem tranquilos Porque muito provavelmente Esse erro A própria Riot Vai se responsabilizar E vai resolver Mas Cara Eu não posso garantir Eu não tenho como falar Não Vai ser hoje Ou vai ser amanhã Ou vai ser agora Mas muito provavelmente Eles resolvam sim Esse erro Até porque Cara É um erro Que atingiu Muitos jogadores Então Acredito que a Riot Deve se preocupar sim Com o número de jogadores E do público Que eles vão perder Se eles vão resolverem Então é isso Eu espero que o começo do vídeo Tenha ajudado vocês Espero de coração mesmo Que tenha ajudado vocês Sinto muito Se eu não consigo ajudar E Bom É isso mano Espero mesmo de coração Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like Porque me ajuda bastante E é isso mano Um abraço pra todos E Fui Tchau 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 Tchau